Olá galera, somos da Gumerson e apresentamos para você o DVD da Booster, com tela de 3 polegadas. É o HBD9200AV. E para vocês antenados no Youtube e na nossa loja Gumerson, vamos fazer o teste com este aparelho. Funcionamento em LED vermelho, conta com a tela de 3 polegadas. It feels like more than distance between us, in this case. Entrada auxiliar, frontal. Entrada USB para pendrive. Saída para vídeo. Entrada para câmera de marcha ré ou retrovisor. Papai, que alavancou a vida dos seus 15 anos de carreira, quem também vai... Agora vamos testar a conexão USB pendrive. Música 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 J. Goomer, a partir de agora você ouve... Música 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 Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Música 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 Eu não quero Eu não queiro Eu não quero A violência que eu vai voa Eu não quero A violência que eu vai voa E com a nossa doleta Resanal do consciente Só pra te dar bapá, falando que é... Sejam bem-vindos a Vizcaroas Que soube, eu não vou Fazer nada, mas não é o jeito Ei, Gumer, apresenta Circuito do Circuito Metropolitano Não fica aí parado sozinho Observando, vem curtir com o Circuito Metropolitano Com o DJ Gumer, a partir de agora você ouve Vamos, saiam todos da minha frente Saio da frente, já disse Vizcaro, DJ Gumer Liguei meu equipamento, acabou o seu sossego Acabou, acabou, acabou o seu sossego A paz que você tinha transformou-se em pesadelos DVD HBooster HBD 9200AV É a GumerSom mostrando pra você Todo o requinte e potência do HBooster DVD HBooster HBD 9200AV Você encontra na GumerSom Essa vai para todos os apaixonados E aqueles que adeditam no seu potencial DJ Gumer Conta na V Agora vamos testar o DVD Para uma festa onde eu fui convidado Quem me está presente Mas estava magoado Mas fui pensando Não encontra ninguém interessante Ai que eu me tem mal Eu vi ela do chato 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 Ei, invejoso Não adianta copiar Nem tentar destruir Porque é melhor É só uma GumerSom Créu Créu Não adianta copiar Não adianta copiar Não adianta copiar